Olá, seja bem-vindo ao curso Ícone, o curso que mais aprova no Brasil. Faça parte da nossa família, venha para o nosso time, assista as nossas aulas e seja você também mais um ícone do direito brasileiro. E na aula de hoje, olha o nosso tema, Constituição e Constitucionalismo. Constitucionalismo e Constituição. Vamos tratar dessas matérias introdutórias. E os senhores haverão de me perguntar, André, o que é o Constitucionalismo? Constitucionalismo, na verdade, é um movimento político, filosófico, jurídico, que visa estabelecer limites jurídicos ao exercício do poder político, evitando que o seu uso, a utilização indevida do poder político, se degenere em toda sorte de barbares e abusos. Então, movimento constitucionalista, o constitucionalismo, nada mais é do que isso. Um movimento que quer estabelecer limites jurídicos para o bom exercício do poder político. Aí os senhores vão me perguntar, quais são esses limites, André? E eu já vou aqui escrever com os senhores. Vejam, nós temos vários limites. O primeiro deles é justamente a definição de uma pauta de direitos e garantias fundamentais do ser humano. Direitos e garantias que devem ser observados plenamente pelo Estado, ok? Além disso, também se limita o poder político quando se estabelece a chamada separação. Separação das funções estatais. Função legiferante, função judicante e função administrativa ou executiva, entregando essas funções a órgãos distintos, para que cada órgão, cada poder, funcione como fiscal um do outro, no mecanismo que os ingleses apelidaram de check and balances, mecanismo de freios e contrapesos, em que um poder freia a ação abusiva do outro, e o outro lhe serve de contrapeso, também para lhe fiscalizar. Além da separação dos poderes, é preciso também estabelecer a forma de aquisição, exercício e perda do poder político, para que o seu exercício se dê de forma absolutamente legítima. Então, o movimento constitucionalista também prevê isso, né? Prevê o quê? Justamente a definição da estrutura do Estado, estrutura estatal, e forma legítima, forma legítima de aquisição e exercício do poder político, para evitar toda sorte de abuso. Gostaram da minha caligrafia? Treinei hoje, especialmente para os senhores. Vejam que se eu fosse médico, ia fazer sucesso absoluto com minhas receitas aí, né? Iam precisar chamar um tradutor para decifrar. Mas aqui, vamos lá. Então, quais são os limites? Direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes, e regras claras e precisas, demarcando a competência dos órgãos estatais, e a forma de aquisição e exercício legítimo do poder político. São esses os limites, sobretudo, que o constitucionalismo busca, busca estabelecer, para assegurar o uso racional do poder político. Mas, vejam, senhores, já vimos, então, o que é o constitucionalismo. Agora, nós precisamos saber onde se situa, histórica e cronologicamente, a sua origem. E vejam, os doutrinadores, eles, embora, eles, 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 embora, definam de forma consensual o conceito do constitucionalismo, eles divergem quanto à origem. Há doutrinadores que vão retroceder a tempos imemoriais, a priscas eras, para pegar, já entre os hebreus e entre os gregos, rudimentos do movimento constitucionalista. Muitos dizem, olha, as normas hebraicas e as normas gregas de contenção do poder, seriam exemplos de um constitucionalismo rudimentar. Karl Lohvenstein faz essa regressão. Outros doutrinadores vão dizer o seguinte, não, nada disso. A origem do constitucionalismo está, na verdade, situada cronologicamente, na Idade Média e geograficamente, sobretudo, em solo britânico, na Inglaterra, em solo britânico, na Grã-Bretanha. E vão pegar como exemplos, achar famosa e célebre, gravem isso, Magna Carta Inglesa, ou Magna Carta Libertatum, que é uma carta, é um documento que foi expedido pelo rei João Sem Terra, lá em 1215, lá em 1200 e vai bolinha, tem algum tempinho já, né? Não foi ontem. E esta carta é tida, inclusive, como a fonte originária, vejam vocês, do chamado devido processo legal. Alguns doutrinadores dizem ainda, olha, realmente a origem do constitucionalismo está na Idade Média, está no solo britânico, mas além da Magna Carta Inglesa, nós vamos ter outros documentos importantes, como, por exemplo, o habeas corpus act, o Bill of Rights, e etc. e tal. Então, vejam aqui, uns dizem, a origem está nos gregos e nos hebreus, outros dizem, a origem está no constitucionalismo medieval e britânico. maior exemplo, Magna Carta Libertatum, do rei João sem terra. Mas, chama atenção para os senhores, que a maioria dos doutrinadores, se não a quase unanimidade, diz nada disso. A origem segura do constitucionalismo remonta às revoluções liberais que ocorreram no século XVIII, no chamado liberalismo econômico, século das luzes, e nós vamos encontrar aí o chamado constitucionalismo clássico ou moderno. Então, repito, a maioria dos doutrinadores situa a origem do constitucionalismo lá no liberalismo econômico do século XVIII. Aqui nós vamos ter o constitucionalismo liberal, acompanha aqui, estou grifando, constitucionalismo liberal, constitucionalismo clássico ou constitucionalismo moderno, que vai se ligar a duas revoluções principais. De um lado, a Revolução Norte-Americana, que culminou com a declaração de independência frente à coroa britânica, e também com a adoção do regime federativo e a promulgação da primeira Constituição escrita do mundo, a primeira Constituição escrita do mundo foi a Constituição norte-americana, que continua vigente até hoje, por mais de 200 anos, ela já vigora, e também os doutrinadores dizem, olha, outro movimento importante desse período que deu origem ao constitucionalismo foi a Revolução Francesa, foi a Revolução Francesa, que depois a monarquia absoluta, acabou com a monarquia absoluta, instituiu uma nova forma de governo e estabelecendo, sobretudo, certos direitos, os chamados direitos de primeira geração, que abrangiam direitos individuais, a segurança individual, a propriedade individual, a liberdade individual de ir e vir, de expressão religiosa de cada um. Era, na verdade, um constitucionalismo nitidamente liberal, que demandava o afastamento do Estado do domínio social. Olha, o Estado tem que deixar de intervir na economia e na sociedade para que floresça a liberdade individual e tem de respeitar certas regras, dentre as quais as regras inerentes à separação dos poderes e os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração que abrangem esses direitos individuais, concernentes à liberdade, à propriedade, à segurança individuais. Então, vejam, as marcas notórias do constitucionalismo liberal clássico são justamente essas. As edições das primeiras constituições, a primeira do mundo que foi americana e a primeira constituição francesa e, além disso, também, a separação dos poderes, o individualismo, a defesa dos direitos humanos de primeira geração, pregando justamente o chamado Estado mínimo. O Estado deve se ausentar, deve se limitar ao minimamente necessário, deve sair do domínio socioeconômico, contenção do aparato estatal. Aí os senhores vão me perguntar, tudo bem, André, beleza, você já me disse, a origem está entre gregos e hebreus, para alguns, no constitucionalismo medieval britânico, para outros, para muitos, para a maioria dos doutrinadores está no constitucionalismo liberal clássico, lá do século XVIII, mas André, nós estamos no século XXI, meu amigo, e de lá para cá o constitucionalismo parou no tempo? Não, o constitucionalismo é um movimento que está em permanente evolução e, evidente, que não parou no tempo, o constitucionalismo continuou evoluindo e vejam, aqui nós trazemos a sua evolução histórica, no final do século XIX, na época da industrialização, da eclosão da revolução industrial, da industrialização dos Estados nacionais e, justamente, naquele período das grandes guerras mundiais, na primeira metade do século XX, o constitucionalismo passou a se preocupar, sobretudo, com questões sociais. se o constitucionalismo liberal clássico moderno se preocupava com o afastamento do Estado do domínio social e, unicamente, com os direitos individuais, o constitucionalismo desse período, pós-industrial e durante a guerra, e no pós-guerra um pouquinho, esse constitucionalismo vai se preocupar, justamente, com a proteção dos chamados direitos sociais e vai reclamar, ao invés do afastamento do Estado, vai reclamar, justamente, a intervenção do Estado no domínio socioeconômico para quê? Para segurar prestações no campo da saúde, no campo da educação, da previdência social, enfim, no campo social, as pessoas que necessitam de uma atenção do Estado e que não conseguem, por meios próprios, por força própria, prover todas as suas necessidades. Então, aqui, nós vamos ter a defesa dos direitos sociais, os chamados direitos de segunda dimensão ou geração. E, por fim, mais recentemente, outras preocupações afloraram no movimento constitucionalista. O constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo, gravem essa expressão, agora passa a se preocupar com outras questões, ainda maiores, passa a se preocupar com valores como a fraternidade, e a solidariedade, buscando justamente novo, a proteção de novos direitos, direitos que não pertencem só a uma pessoa, direitos que não são unicamente relativos ao campo social, mas direitos que afetam toda a coletividade, afetam todo o gênero humano, afetam toda a existência humana. Direitos concernentes à paz social, concernentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos concernentes à preservação do patrimônio genético, cultural, histórico da humanidade, direitos concernentes a questões coletivas e difusas que afetam toda a sociedade. Nós temos, então, o chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. E agora, prestem atenção, essa expressãozinha aqui, anota aí, essa expressãozinha aqui não cai não, viu? Não cai não. Essa expressão neoconstitucionalismo não cai, ela chove, ela despenca em prova. Olha o que acontece, isso é uma nuvenzinha, ela chove, ela despenca em prova, meu amigo. Então, se familiarize com essa expressão neoconstitucionalismo, aí vocês vão perguntar, André, que diabo é isso? Neoconstitucionalismo é o constitucionalismo contemporâneo, que estamos vivenciando uma nova fase, novos ventos sopram na doutrina constitucional mundial e brasileira. E o neoconstitucionalismo, que também é chamado, olha, também é chamado de constitucionalismo contemporâneo, ou de pós-positivismo, ele tem algumas características, ele tem algumas características, vejam, em primeiro lugar, ele visa promover a conciliação de duas grandes vertentes do direito, a vertente jurnas naturalista e a vertente positivista, o legalista. para os jurnas naturalistas, o direito, ele não se exaure apenas na lei, o direito, ele encampa, ele incorpora valores transcendentais, valores inatos, né, ao ser humano, valores morais, valores éticos, que não se esgotam, não se exaurem na lei. É uma visão um pouco mais romântica do direito. Já para os positivistas, sobretudo aqueles puríssimos, né, para o positivismo puro, toda fonte do direito se esgota na lei posta pelo Estado. Por isso se fala em direito positivo, do direito posto, introduzido, produzido pelo Estado. E a fonte de produção, justamente, é a fonte legislativa, é a lei. Daí dizer-se que não interessa para o positivismo puro saber se algo é moral ou imoral, se algo é ético ou não é ético. Interessa saber se algo é permitido pela lei ou se não é permitido. Se for permitido, está, é uma conduta juridicamente relevante. Se não for, é uma conduta que não será permitida juridicamente. Pouco importa se isso é ético ou moral. E o pós-positivismo, chamado também de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, busca promover, na verdade, uma fusão, uma mistura, uma conciliação entre essas duas correntes aparentemente antagônicas. Por quê? Porque, de um lado, não abdica da segurança jurídica que um modelo legalista, o paradigma legalista, positivista, nos oferece, de saber o que é permitido ou o que é vedado, mas, de outro lado, também, recolhe alguns valores, alguns valores orais encampados pelo, não todos, evidentemente, mas alguns valores encampados pelo justnaturalismo, de modo a humanizar a aplicação do direito, de modo a humanizar a aplicação do direito. Então, nós temos aqui algumas características. A primeira característica do neoconstitucionalismo é justamente essa, que ele mistura o justnaturalismo um positivismo. Nós saímos do modelo de Estado legal, meramente legal ou legislativo, para o modelo de Estado constitucional. Nós temos aqui um Estado constitucional. O Estado constitucional que dá valor à Constituição, tida aqui como diploma supremo. Bom, e quais são os valores? Quais são os valores que informam a nossa Constituição? Bom, para o neoconstitucionalismo, a nossa Constituição, primeiro, não é qualquer diploma normativo. A nossa Constituição é o diploma normativo de maior importância e de maior hierarquia do ordenamento jurídico, o que significa dizer que ela goza, Constituição, goza de supremacia e superioridade normativa em relação às demais normas do ordenamento jurídico que lhe são inferiores, que estão abaixo dela. portanto, não podem contrariar a Constituição. Para o neoconstitucionalismo também, as normas constitucionais são feitas para viger não apenas no papel, mas para vigorar na prática, sobretudo, ou seja, as normas constitucionais nascem para ser efetivas, nascem para ser efetivas. Em mau comparação, em uma comparação um tanto quanto grosseira, nós podemos dizer que o neoconstitucionalismo deu um viagra para a nossa Constituição, dizendo, olha, não basta, não basta nós termos um direito previsto na folha de papel chamada Constituição. É preciso que esse direito seja efetivamente aplicado e observado pelo Estado e por seus destinatários. Além disso, o neoconstitucionalismo, ele, promovendo uma certa humanização do direito, ele encampa uma carga axiológica. Tenham em mente isso, o constitucionalismo é dotado de certa carga axiológica. O que é carga axiológica? Que diabo é isso? Que palavrão é esse, André? Calma, 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 vamos lá. Carga axiológica, axiológica do mundo valorativo, a nossa Constituição recolhe uma série de valores, ela é uma Constituição valorativa, porque tem uma série de valores. Agora, esses valores, esses valores, sobretudo, eles se inspiram, se pautam pela proteção da dignidade da pessoa humana, pela proteção, vejam, senhores, da dignidade da pessoa humana e pela proteção dos direitos fundamentais que fisam dar concretude, concretude a este princípio da dignidade da pessoa humana. Ok, senhores? Estão avançando um pouquinho, mas vejam, senhores, o neoconstitucionalismo, doutor, defensor que é da Constituição diz, repito, a Constituição é o principal diploma normativo, se é o principal diploma normativo, está, para alguns que têm uma visão, aquela visão antiga do direito, que não está de toda errada, não, a visão aqui ainda prevalece. Se nós tivéssemos aqui um sistema piramidal, como para muitos nós temos, a Constituição estaria no ápice do sistema, o neoconstitucionalismo vai falar que a Constituição está no centro do ordenamento jurídico, ela goza de centralidade, e ela passa, então, a irradiar efeitos sobre todo o Estado e toda a sociedade, isso significa dizer que as normas constitucionais têm força irradiante, ou seja, elas se projetam sobre o Estado e também sobre a sociedade, de modo que todos devem observar as suas normas, ok? Sejam particulares, e aí nós vamos lá na frente falar em eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nós vamos ver isso mais à frente, seja o próprio Estado, e aí nós vamos falar na eficácia vertical dos direitos fundamentais. Eu separei aqui para os senhores, para facilitar a compreensão, vejam, um quadrinho que resume todos esses princípios do neoconstitucionalismo, ou seja, o neoconstitucionalismo, ele tem como um dos seus princípios a centralidade da Constituição, ela é o diploma mais importante do sistema, tem também o fato de considerar a Constituição como uma norma suprema e imperativa, e vejam, que visa dar concretude aos seus valores, ou seja, visa tornar efetiva as suas normas, efetividade, palavra de ordem do neoconstitucionalismo. Além disso, já vimos, a nossa Constituição é uma Constituição valorativa, dotada de valores, de carga axiológica, quais são esses valores? São sobretudo aqueles influenciados pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais, ok? Dignidade, direitos fundamentais. E aqui, o que nós dissemos, a nossa Constituição, ela tem eficácia irradiante, deve ser respeitada tanto pelo Estado, quanto pela sociedade, e assegura, repito aos senhores, uma pauta mínima de direitos, inclusive, de direitos sociais e de condições materiais mínimas, para dar guarida à dignidade da pessoa humana, ok? Sobre constitucionalismo, é isto que tínhamos a tratar. Vamos, então, agora, falar do conceito de Constituição. Senhores, a Constituição nada mais é do que uma lei, do que uma norma, mas não é qualquer lei, não é qualquer norma, é a lei fundamental de um Estado e de uma sociedade, que é dotada de superioridade hierárquica em relação a qualquer outra norma do sistema jurídico, de tal modo que as normas inferiores que contrariarem o texto constitucional serão tidas como inconstitucionais e nulas de pleno direito e, portanto, não terão validade nenhuma. É por isso que os professores aí de direito penal e direito civil, processo penal, processo civil, trabalho, direito de trabalho, morrem de inveja do nosso instrumento de trabalho que é a Constituição. Sabe por quê? Porque o Código Penal, o Código Eleitoral, o Código Civil só tem validade se estiver compatível com a Constituição. Naquilo que contrariar a Constituição não tem validade. Nós tratamos aqui do coração do sistema jurídico. Ok? Então, eu gostaria que os senhores frisassem bem essa ideia. A Constituição é o diploma, a Constituição o que é? Na verdade, ela é a lei fundamental. Fundamental de quem? Do Estado e da sociedade. do Estado e da sociedade. Ela também, senhores, ela gosta de supremacia. Suas normas são supremas, ou seja, estão acima de qualquer outra lei ou norma. O que contrariar a Constituição é inconstitucional e não vale. Tá bom? E, evidentemente, é importante que os senhores ainda saibam que o texto constitucional, ele trata daquelas questões já analisadas aqui, definição de direitos e garantias fundamentais, além disso, separação dos poderes e, por fim, estruturação dos órgãos estatais, definição das suas competências e regras concernentes à forma legítima de aquisição e exercício do poder político. Por quê? Porque o constitucionalismo é o movimento de limitação jurídica do poder. Agora, vejam, senhores, quais são as partes da Constituição? Partes. Se cair na sua prova, a Constituição se divide em quais partes? Os senhores vão fazer o quê? Os senhores vão ter que dar uma de gestripador. E aí, por partes, vamos decompor isso aqui. Então, vejam, senhores, vamos lá, vamos decompor. Quais são as partes da Constituição? A Constituição é composta, primeiro, de um preâmbulo, de um preâmbulo, né? Depois, nós temos o corpo, o corpo permanente. E, por fim, nós temos uma parte transitória, chamada de ato das disposições constitucionais transitórias. Então, quais são as partes da Constituição? Preâmbulo, corpo e ato das disposições constitucionais transitórias. Olhem só, vamos pegar o primeiro. O primeiro, aqui, o primeiro elemento, preâmbulo. Vejam, senhores, o preâmbulo nada mais é do que aquela apresentação que se faz à Constituição. Seria, se fosse uma outra lei qualquer, o Código Civil e tal, seria aquela exposição de motivos que o legislador faz antes, logo, antes do texto, dizendo, olha, aprovamos essa lei com tal objetivo, com isso e aquilo e tal, faz uma exposição do seu trabalho, apresentando o seu trabalho, ok? O que é importante saber sobre o preâmbulo? Vou apagar aqui, porque tem algo importante a ser demarcado sobre o preâmbulo. Primeiro, há uma polêmica danada, preâmbulo tem ou não tem força normativa? Tem ou não tem? Vale ou não como norma? O STF, o STF, Supremo Tribunal Federal, já decidiu que o preâmbulo não tem força normativa, não é norma, não vale como norma, não tem força normativa, ok? O que mais? Ora, se o preâmbulo não vale como norma, o preâmbulo não pode servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. os senhores não podem dizer ah, essa lei ordinária é inconstitucional porque contraria o preâmbulo da constituição. Não, se contraria o corpo da constituição, se contraria o ADCT, tudo bem, aí, ok, sem problema nenhum, será inconstitucional, mas se contraria o preâmbulo, não, porque o preâmbulo seria uma mera exposição de motivos. E, por fim, já disse o STF que o preâmbulo não contém, justamente por não conter normas, normas, por não ter força normativa, suas, evidentemente, não tem nenhuma disposição de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Isso já foi apreciado, já quiseram dizer o seguinte, olha, aquela invocação divina que nós temos lá no preâmbulo deve ser reproduzida aqui na constituição estadual. E, sobre esse tema em especial, o Supremo se pronunciou dizendo não, se lá invocou a proteção de Deus para promulgar a construção lá no preâmbulo da Constituição de 88, não se precisa fazer o mesmo em relação às constituições estaduais. Primeiro, por quê? O preâmbulo não tem força normativa. Segundo, por quê? Nós vivemos num Estado laico, o Brasil é um Estado laico que não tem religião oficial, ok, senhores? Então, é importante saber isso. Cair na prova, preâmbulo é norma? Não, não tem força normativa. Serve de parâmetro de constitucionalidade? Não, e contém disposições de reprodução obrigatória? Também não. Então, dica na prova, preâmbulo, nananina, não. Vamos lá, avançando um pouquinho. Logo após o preâmbulo, nós vamos ter o corpo que tem as disposições permanentes na Constituição. O corpo tem lá os artigos que vão do artigo primeiro até o artigo 250, são vários artigos, todos eles rechados de parágrafos, alíneas, incisos, enfim, um cipoal de normas que tem esta sim, força imperativa, vinculante, gozam de supremacia em relação às demais normas do sistema, servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ok? O corpo é aquela parte tradicional da Constituição que nós estudamos, também chamado de corpo permanente. porque suas normas são permanentes. E, por fim, nós vamos ter logo após o corpo o chamado ato das disposições constitucionais transitórias. O ato das disposições constitucionais transitórias, como o próprio nome diz, contempla justamente normas de eficácia exaurível, normas que visam promover a transição de um sistema para outro. veja, antes da Constituição de 1988, antes de 5 de outubro de 88, nós tínhamos aqui uma outra Constituição. Foi promulgada a atual Constituição e, para não haver um descompasso entre a aplicação das normas anteriores e as normas atuais para resolver esses problemas de aplicação temporal, para dar tempo de se fazer uma transição de um sistema para o outro, é que a nossa Constituição trouxe o ADCT, que prepara o terreno para que outra Constituição venha a produzir os seus efeitos. O ADCT também contempla normas com força imperativa, com força vinculante, serve de parâmetro de constitucionalidade, a diferença é que, em regra, suas normas têm vigência temporária, exaure os seus efeitos, porque tem um prazo delimitado, demarcado no espaço temporal para produzir e operar todos os seus efeitos. Ok? Essa é a diferença. Bom, senhores, avançando um pouquinho, dentro da Constituição nós temos diversas normas e alguns autores vão classificar essas normas em, conforme o seu conteúdo, em elementos limitativos, elementos orgânicos, enfim, nós vamos ter os chamados os elementos constitucionais. Se cair na sua prova, perguntar, quais são os elementos da Constituição ou elementos constitucionais? Ah, acabou, aí quero ver, quero ver, até, mas vejam só, não se aflijam, até você que é corintiano vai conseguir acertar essa questão, sabe por quê? Porque eu preparei aqui um esqueminha fácil para os senhores, olha aqui, isso aí está disponível na área do aluno, viu? Pensei em você, te enviei esse material resumidinho, sopa com letras, está lá na área do aluno, você pega lá o seu material, complementa com o que a gente vai falar aqui, olha só, os elementos constitucionais, nós vamos ter cinco tipos, os elementos orgânicos, os elementos limitativos, os elementos sócio-ideológicos, os elementos de estabilização e os elementos de aplicabilidade. Primeiro deles, os elementos orgânicos, eles abrangem aquelas normas que estruturam os órgãos estatais definindo e regulando as suas competências e métodos de funcionamento, ok? Então, como elementos orgânicos, nós teríamos as normas que estruturam o Estado, nós vamos ter, por exemplo, os títulos três e quatro, títulos três e quatro da Constituição. Títulos treze, três e quatro, tratam do quê? da organização do Estado e da organização dos poderes, organização do Estado e dos poderes. Nós vamos ter também os elementos limitativos, os elementos limitativos são aqueles que definem os direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do Estado, essa finalidade do constitucionalismo, limitar o exercício do poder político, sobretudo, para respeitar uma pauta mínima de direitos e garantias fundamentais. Então, as normas que definem direitos e garantias fundamentais são chamadas de elementos limitativos. Ah, me dê um exemplo, artigo 5º da Constituição, lá nós temos os direitos individuais e coletivos. Nós vamos ter também os elementos sócio-ideológicos, que diabo é isso? Veja, os elementos sócio-ideológicos são aqueles que revelam um compromisso entre o Estado liberal, aquele Estado mínimo, que é ausente, que não intervém no domínio sócio-econômico, e o Estado social, aquele que é presente, partenalista, que intervém no domínio sócio-econômico para assegurar prestações no campo da saúde e da educação. Então, essas normas revelam um compromisso entre esses dois tipos, entre esses dois tipos de arranjos estatais, ok? E a nossa Constituição revela um compromisso entre capitalismo e socialismo. e as normas que dizem respeito aos elementos sócio-ideológicos vão se concentrar sobretudo naquelas normas que definem os direitos sociais, então vamos ter aí o artigo sexto, o título dois, melhor dizendo, título dois da Constituição e aquelas normas que tratam da ordem econômica e financeira e da ordem social. Aí nós vamos ter também as normas que estão lá no título sete e no título oito da Constituição, ordem econômica e financeira e ordem social, ok? Nós temos também os elementos de estabilização constitucional, quando você estabiliza uma coisa é porque ela está desequilibrada, não é isso? Então, vejam vocês, os elementos de estabilização constitucional são aqueles que visam garantir a paz, a paz social, que visam efetuar o controle sobre questões conflitos de cunho constitucional e são também elementos que visam assegurar a normalidade, a restauração da normalidade em situações de crise institucional, são elementos que visam preservar o Estado, defender o Estado, as instituições democráticas. Ah, me dá um exemplo, claro, olha, as normas que disciplinam a intervenção federal que estão lá no artigo 34 a 36, intervenção federal, as normas que disciplinam o Estado de sítio e o Estado de defesa, o que mais? Tem mais exemplos de elementos de estabilização? Sim, também as normas que regulam o controle de constitucionalidade, vejam vocês, o artigo 102, inciso 1, alinhada à Constituição que fala do controle concentrado de constitucionalidade e também, por que não, nós poderíamos citar aqui as próprias normas que falam sobre o processo de reforma, de revisão constitucional, as normas lá do artigo 60 da Constituição, ok? Esses são os elementos de estabilização. Deu crise? Deu balbúrdia? Tem conflito constitucional? É uma norma que se destina a resolver isso? Elemento de estabilização constitucional. E, por fim, nós temos os elementos de aplicação. Ah, esse é difícil. Sabe o que é um elemento de aplicação? Esse aí, até o corintiano vai saber responder. Vejam vocês. Ó, corintiano, minha mãe é corintiana, hein? Não me tenha mal. Eu falo assim, brincando, né? Brincando. Vejam vocês, minha mãe é corintiana, né? Mas, para fazer o quê? Nem nossa mãe é perfeita. Mas vamos lá, olha só. Os elementos de aplicação, isso é fácil. Eles trazem aquelas normas que tratam da aplicação do texto constitucional. Então, vejam vocês, o ADCT, que nós falamos, ele traz disposições que facilitam a aplicação, a transição constitucional. Além disso, o artigo 5º, parágrafo 1º, também, ó, o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que, diz que, as normas, diz que, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, né? Ou seja, uma norma que regula o processo de aplicação. Bom, nós teríamos aqui que falar sobre a classificação das constituições. Eu vou deixar isso aqui por hora para a próxima aula, porque agora eu quero fazer com os senhores alguns exercícios que eu já separei, ok? Vamos acompanhar esses exercícios, então, vamos lá? Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios agora que eu separei para os senhores, para obter a tão sonhada aprovação. Então, o primeiro exercício, olha lá, movimento político, social e cultural, que, sobretudo, a partir de meados do século XVIII, olha, já vimos isso, idade moderna, idade moderna, revolução francesa, revolução americana, questiona, nos planos político, filosófico e jurídico, os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e fundamentação do poder político. Essa definição, formulada por J.J. Gomes Canotilho, designa o quê? Já vimos isso, já vimos isso, olha, se há um movimento, evidentemente, vai ser o de limitação jurídica do poder, se há um movimento de limitação jurídica do poder, vai ser o constitucionalismo. Então, com isso, nós já matamos aqui, democracia, poder constituinte, autocracia. Mas, vejam vocês, qual constitucionalismo? O constitucionalismo é antigo, é aquele ligado aos hebreus e aos gregos, aquele da antiguidade clássica. Então, só pode ser o constitucionalismo moderno, olha que questão fácil, questão de juiz aqui, essa coisa, sabendo, tendo participado dessa aula, aproveitando, você passaria aí para a ordem, para a juiz, inclusive, enfim, não só a B, como também no judiciário, olha que beleza. Promotor de justiça, olha só, acerca do constitucionalismo, assinale a opção incorreta, a origem do constitucionalismo, remonta à antiguidade clássica, é para alguns autores, sim, já vimos isso, para alguns autores remonta à antiguidade clássica ou à idade medieval, para outros, a origem cronológica do constitucionalismo está na idade moderna, a revolução francesa e americana. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, para alguns autores você pode considerar certo isso, especificamente ao povo hebreu, correto, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto? Já vimos isso, alguns autores remontam a priscas eras para encontrar entre gregos e hebreus a origem do constitucionalismo, que é a limitação do poder absoluto. Vamos lá, o neoconstitucionalismo, opa, o constitucionalismo de agora, contemporâneo, é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no direito constitucional, até aí tudo bem, entre as quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico, com clara separação entre direitos e valores substantivos, como ética, moral e justiça, nós já vimos que o neoconstitucionalismo ou pós-positivismo contemporâneo promove uma conciliação entre o justnaturalismo e o positivismo poro, de certa forma, pegando a segurança jurídica do paradigma legalista, mas humanizando o direito com a recepção de certos valores éticos e morais, com clara separação de direitos e valores, como ética, não, recepcionando muito desses valores para humanizar o direito, então isso aqui está errado, isso aqui está errado, já marcaríamos errado aqui, mas vamos continuar, o constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder? Sim, sim, com fins garantidores, claro, visa assegurar direitos e garantias fundamentais, né? O neoconstitucionalismo se caracteriza pela mudança de paradigma de Estado legislativo, pautado no modelo legalista, nós passamos para um Estado constitucional de direito, certo? Já vimos isso, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema, olhem só, neoconstitucionalismo, centralidade da Constituição, neoconstitucionalismo, centralidade da Constituição. E por fim, isso aqui está certo, as Constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita em seus textos de anseios políticos, como a redução de desigualdades sociais, olha a palavrinha mágica, redução de desigualdades sociais e de valores como a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais, já vimos isso, que logo após a eclosão da Revolução Industrial e as guerras mundiais, uma preocupação crescente do constitucionalismo foi a planificação social, a defesa de direitos sociais visando dar condições de existência digna às pessoas humanas, não está certo, por fim, último exercício, o que assegura aos cidadãos o exercício de seus direitos políticos, a divisão dos poderes e segundo um dos seus grandes teóricos a limitação do governo pelo direito é, esse é o conceito de constitucionalismo, gente, conceito de constitucionalismo, cadê aqui, constitucionalismo, para facilitar a primeira, separação dos poderes, é uma das cláusulas, um dos objetivos do constitucionalismo, enfim, nós já vimos tudo isso, na verdade, todos os demais aqui estão incluídos dentro do constitucionalismo, vejam como é fácil, não é difícil você obter sua aprovação, não, muito estudo, olha, quero finalizar essa aula dizendo o seguinte, gostaram da aula? Que bacana, se puderem aí acompanhar, além das nossas anotações e da Constituição Federal com a leitura de uma doutrina, é muito aconselhável, por falar em doutrina, quero dar aqui um presentinho, separei para os senhores, esta aqui é a nossa obra, curso de direito constitucional, publicada pela editora Saraiva, e para você que nos assiste, que está vendo agora, a partir de agora, a partir de agora, os dez primeiros que mandarem uma mensagem para o Instituto Ícone, lá no site dele, vão ganhar como brinde deste autor, este livro aqui de cortesia, para embrutecer a sua inteligência, hein? Vamos lá, gente? Então é só entrar no site, manda uma mensagem, os dez primeiros ganham essa nossa obra de direito constitucional da Saraiva, que é prefaciada pelo ministro Francisco Rezé. Um abraço a todos, saudações rubro-negras. Legenda Adriana Zanotto